RORFÁ Vai, esse é o DJCK Produzindo uma música original RORFÁ Oh na na na, a maioria das amigas da minha ex-mina estão querendo entrar Na na na, oh na na na, olha as amigas da minha ex-mina louca inteira querer me soltar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Eu te pegava no quarto, te fazia da liga, te chamava de vem parar E além de tudo tu que quis terminar, e além de tudo ela quis me largar Hoje em dia não dá, caramba se vai, vai Oh na na na, oh na na na, a maioria das amigas da minha ex-mina estão querendo entrar Na na na, oh na na, olha as amigas da minha ex-mina louca inteira querer me soltar Ninguém fechou a minha ex-mina em setorra Oi então solta a parte da CK Não solta, não vai E aí é CK, solta a parte daí Vai, vai E aí